Apareceu o da Alessandra ali. O do Miguel também tem português, é isso? Não, não, não. A minha tá em inglês. Inglês. Ah, é uma pena, né? Seria um recurso a mais aí que a gente podia usar. Se ia resultar em algum algo bom, né? Mas seria uma opção. Luiz Gustavo. Legenda, legenda, quando a gente fala. Aí vai aparecendo a legenda embaixo, igual na TV. Tem que ir lá no sereis pontinho e ativar as legendas. Quando eu tô falando e quando vocês falam, pra mim aparece tudo em português e todos têm legenda. É lá no sereis pontinho no canto inferior direito. Alexandre, você tá pelo computador ou pelo celular? Eu tô pelo computador. Será que só computador dá certo? Alguém está com... Eu tô no computador também. Ah, então não é. Ah, eu não sei. Ô, Alexandre, você usa algum programa de... De... De prox aí na sua casa? O meu tá normal, né? Não, tipo, eu... Eu não sei nem que legenda que vocês estão falando. Eu só sei que... É, o meu tá minha. Também tá tudo em português. Eu tô tudo em português também. A legenda parece escrito em português? Ou não? Eu nem sei onde é que ativa isso. Pra mim tá tudo normal aqui. Alexandre, eu aperto ali nos três pontinhos. Embaixo, na direita. Aí tá ali, ó. Ativar legendas. Eu tô no PC e o meu tá em inglês. Tá, deixa eu fazer uma mudança aqui pra ver se dá certo. Aí vocês me falam aí. Pra mim aparece em inglês, só que... A tradução é meio estranha. Vamos ver agora. Deixa eu desativar o meu e ativar novamente. Pronto. Desativem e ativem de vocês pra ver se muda o idioma. Ou se tem a opção de trocar o idioma. Enquanto isso, que vocês fazem o teste aí... Eu vou iniciar a nossa aula, né? Não. Agora eu tô até dois. O meu bem vai assistir. Então tá bom. Bom, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de educação física. A aula semanal do dia... Do dia 10 ao dia 14 de maio de 2021. Com oitavo e nono ano. Sejam bem-vindos. Hoje a nossa temática da aula é sobre inclusão excludente no esporte. Que nome difícil, né? A gente basicamente falou um pouquinho sobre isso. Mas bem pouquinho. Se tratando de mídia, né? Esporte na mídia e tudo mais. Só que isso daqui é mais focado... Na... Na inclusão no esporte, né? Na exclusão do esporte, que acontece. Infelizmente acontece e acontece muito. Bom, quando a gente fala de inclusão, a gente pensa em inclusão social, né? Que é um nome que vocês conhecem bastante. Mas quando a gente trata de esporte, o esporte, como eu disse na outra aula pra vocês, ele também faz uma inclusão social. O esporte, ele une pessoas, ele une gerações, ele une cultura. Então, o esporte é uma inclusão. É uma inclusão social. Bom, isso a gente tá cansado e careca de saber sobre isso, né? Mas, assim, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Quando? Que esporte que vocês praticam em Aparecida do Tabuado? Professor, pode repetir, por favor? Qual é o esporte que vocês praticam em Aparecida do Tabuado? Conta também, luta. Esporte. Sim, sim. Bom, luta, se for capoeira, se for capoeira, luta é cultura e é esporte também, tá? A luta é capoeira, só capoeira, no nosso estado do Mato Grosso do Sul. Agora, as demais são esporte. Ah, é que eu faço moita de jiu-jitsu. Ó, duas. Caramba. Muito bem, parabéns. Oi, Luísa, me chamou? Eu faço ginástica, mas é em casa mesmo. Bacana. Por curiosidade, que tipo de ginástica você faz em casa? Eu fazia natação. Eu sei alguns passos de ginástica artística do solo e alguns passos de ginástica rítmica também. Aí você vê na internet e reproduz? Sim. Legal, bacana. Parabéns. Parabéns mesmo. Diogo, você ia falar alguma coisa? É, eu fazia natação. Natação, muito bem. Bom, então foi citada aí ginástica, né, que também é um esporte. Foi citado lutas e natação. Tem mais algum? Eu não sei se conta como esporte, mas eu vou para a academia, eu faço musculação. Academia. É, academia entra como exercício físico. Mas vamos acrescentar ele na nossa roda de conversa. O que mais? Eu faço jazz, mas eu não acho que não é um esporte, né? Eu danço, mas acho que... Uma dança legal. Jazz, né? É jazz que você falou, né? Sim. Bacana. Jazz. O jazz, eu não estou recordando, eu lembro do nome, mas eu não lembro dos passos. São passos rápidos? Ou não? Sim, são bem rápidos. Mais algum esporte que vocês praticam ou já praticaram em aprecio do tabuado? Acho que só. Acho que só. Nossa, ninguém pratica futsal aí, não? É claro, né? Eu não acho. Eu tenho que ir lá por dois ou três anos. Eu não acho. Basquete. O Miguel disse basquete. O Murilo, futsal e futebol. É claro, né? Para a gente é um jogo. Oi? Toda quarta eu jogo basquete, quarta e sábado. Ah, é? Que bacana. Legal, bacana. Muito bem. Cuidado, hein? Cuidado que o vírus está solto aí. E mais? Xadrez. O Luiz Gustavo disse. Xadrez, conta. Xadrez é considerado um esporte. Incrível que pareça. É considerado um esporte. Xadrez, conta. E também é um jogo de tabuleiro, né? Que é o mais convencional da gente ouvir. Beleza. Então, eu acho que foi os principais, né? Bom, quando vocês praticam esse esporte, normalmente esporte é coletivo. Aliás, todos os esportes normalmente é coletivo, né? Vocês estão com mais pessoas participando. Não entendi, Miguel. Estava dando uma travada. Estava travando. Ah, então eu vou desativar minha legenda. Deve ser por isso. Vou metir um só. É, está dando uma travada. Vai ser a legenda. Pronto. Deve ter melhorado agora. Melhorou, melhorou. Então, assim, pessoal. Quando vocês praticam esse esporte. O esporte é um esporte coletivo, né? E aí vocês estão se integrando na sociedade. Por mais que você já conheça a sua equipe, a equipe adversária. É uma integração. É um momento de lazer, de esporte. Esporte e lazer é diferente. Claro que o lazer pode estar dentro do esporte. Mas é diferente. O termo é diferente. E é algo muito bom para a saúde de vocês. Como lazer e como esporte, como qualidade de vida. Como tantos outros fatores que façam a gente se sentir melhor. Bom, mas eu estou entrando nesse assunto porque eu vou aprofundar ele. E eu quero perguntar agora para vocês. Vocês falaram de esporte e eu quero fazer uma pergunta. Ninguém falou atletismo? Ninguém nunca participou de atletismo em Aparecida do Aguado? Eu não. Eu não. Não? Certo. Então, se vocês não participaram de atletismo, desses outros que eu vou falar agora, muito menos, né? Atletismo, jockey, canoagem, esgrima, tiro ao arco, nem pensar? Nem pensar, professor. Nenhum desses. Nenhum desses. Nenhum desses, por verdade. Então, esses esportes que eu disse por último, são esportes de exclusão para vocês. Naquela região de Aparecida do Aguado, não pratica esse esporte. Então, vocês estão excluídos desse esporte. De fazer esse esporte. Pelo menos na região de vocês, em Aparecida do Aguado. Por quê? Alguém pode me dizer isso? Acho que não são esportes que muita gente tem treinamento até para ensinar ou jogar mesmo. Sabe? Entendo, Clara. Muito bem. Então, são esportes pouco difundidos na nossa região, né? De Aparecida do Aguado. Se bem que o atletismo deveria ter. Entre os outros. Entre jockey, canoagem. Canoagem não tem nem rio aí, eu acho. Ah, não, tem sim. Rio-Paraná. Aqui em Aparecida são muito restritos os esportes aqui. Acho que futebol, vôlei, natação, assim, no máximo. E balé, essas coisas. Entendi. Certo. Mas isso, vocês conseguem perceber que vocês estão sendo excluídos desses esportes ou não? Porque se vocês quiserem praticar esse esporte hoje, acabou a aula, eu quero praticar, tira o arco. Vocês conseguem? Não. Não. Por quê? Porque eu não tenho aqui na cidade. Nem o custo. Não tem na cidade. É. Então, algum desses esportes, como jockey, como canoagem, como esgrima, tira o arco, é muito caro. Não estou dizendo que vocês não têm dinheiro para isso. Não é isso. Mas, para um órgão público, para as políticas públicas, para a Secretaria de Esporte da cidade, investir, eles iam gastar muito dinheiro. Então, é muito mais fácil pegar um campo, uma grama lá, colocar dois gols, comprar uma bola e pronto. Entendeu a diferença? É muito mais fácil eles pegarem e construírem uma quadra e ficarem anos e anos sem dar manutenção daquela quadra e pronto. Colocar uma rede lá de vôlei e pronto. Então, por isso existe essa diferença. Quem pratica jockey é milionário. Tem que ser milionário. Quem pratica Fórmula 1 tem que nascer em berço de ouro. Você nunca vai ver um pobre praticando Fórmula 1. É impossível. Impossível. O custo desse esporte é caríssimo. Pense que você na internet depois, como é esse tempo. É muito caro. É milhões, milhões e milhões e milhões. Não dá para a gente fazer isso. Não dá. É fora da casinha. Então, é um esporte de exclusão. É um esporte para rico. Pobre não participa. Ou classe média não participa. Eu não estou dizendo que vocês estão inseridos na classe A, B ou C. Eu estou dizendo que na nossa região, o Brasil do Taboado, não tem esses esportes. Em alguma cidade, em alguma região do Brasil, tem. Porque o esporte é difundido. Tem Olimpíadas, tem brasileiros que concorrem à medalha. Então, existe algum lugar. Não é em Brasil do Taboado. Então, existe uma exclusão. Por exemplo, canoagem tem Rubinéia. É um projeto que o governo do estado trouxe para a Rubinéia. Aí comprou os equipamentos. E aí, a prefeitura paga o professor para dar aula. Só isso. Luiz, quem me chamou? Deixa eu ver. Miguel Lopes, pode falar. Professor, eu vim aqui no Google para ser piloto do Fórmula 1. Tem que ter 6 milhões de euros, pelo menos. De euros, hein? 6 milhões de euros. 6 milhões de euros. Euros deve estar... É mais caro que o dólar, tá? 36 milhões de reais vai dar. Misericórdia. 36 milhões. Para você investir no sonho. Sem saber se vai dar certo ou não. Tem que ser milionário. Não tem jeito. Não tem jeito. O cart. Alguém colocou cart. Deixa eu ver quem colocou cart no chat. O Luiz, Luiz Gustavo. Luiz Gustavo. Disse cart também. O cart também, né? Não é... Não é algo que a gente se vê na nossa região. Não é um esporte que a gente sempre vê. Então, esses esportes que a gente não vê na nossa região, é um esporte que a gente é excluído de fazer ele praticar. Porque se tivesse, acredito, tenho certeza que alguém ia ter o interesse. Talvez não ia praticar com a sequência. Mas, pelo menos, ia lá ver. E a gente acaba sendo excluído. Eu estou falando isso, pessoal, porque é importante vocês terem essa mentalidade. Isso existe. E isso precisa ser combatido. Eu já vi no shopping, o Luiz disse. Deve ser sobre o cart, né? Eu já vi em Santa Fé do Sul, lá no... Há muitos anos atrás, viu? Lá no estacionamento da faculdade, da FUNEC. Era pago. Eu não lembro o valor que eles pagavam lá para dar algumas voltas lá no cart. Bom, continuando a linha de raciocínio. Eu não quero parar por aí. Eu quero que vocês pensam sobre isso. Então, eu vou falando. Eu vou dando... Eu vou dando o sinal e vocês vão incrementando essa conversa. Agora, vamos levar isso mais para a nossa situação dentro da escola. Como acontece lá dentro da escola? Quando vocês escolhem... Quando vocês escolhem a equipe dentro da escola? A equipe que eu falo... Vamos supor que vocês vão jogar qualquer tipo de modalidade. Vocês precisam escolher a equipe. Como que é? O que vocês fazem? O que o professor faz? Como é decidido isso? Turma? Professor, o áudio travou um pouco aqui para mim. Você pode repetir? Ah, tá. Quando vocês estão na escola? Aula de educação física. Vocês... Como que vocês fazem para separar a equipe? Vamos supor que é um esporte coletivo. Qualquer modalidade. Basquete, handball, vôlei, futsal. Outras. Tipo assim, ó. Às vezes o professor escolhe duas pessoas para formar o time, sabe? Ou às vezes ele tem uma noção de quem é o melhor, quem é o pior, vai colocando junto para ficar equilibrado, sabe? E também é meninas contra meninos, aí no novo ano seria oitavo contra nono ano. Ah, então quando é aula presencial, a aula de vocês também são juntas? Oitavo e oitavo e nono? Sim. Ah, né? Ah. Tá. Então, vocês levantaram duas situações. Primeiro, menino contra menina. Vamos pensar queimada. Menino contra menina. Ou duas pessoas escolhem a equipe. É, o professor, por exemplo, fala. José Henrique e Miguel, vocês escolhem uns times. Aí eles vão escolhendo um por um. Certo. Tem outra forma ou são sempre essas duas? Acho que são essas duas. Acho que são só essas. Certo. A função do professor é assim, é... Hoje em dia mudou muito a educação. O professor, ele não é voltado para ensinar vocês. Eu preciso fazer que vocês pensem, tá? Então, eu quero dizer o seguinte. O que vocês acham dessa ação? O que vocês acham que estão correta ou está errada? Da forma que é? É, no caso de duas pessoas irem escolhendo, né? Sortida, sim. Não é sortida porque elas escolhem. Mas a pessoa, por ficar por último e ser escolhida, deve ficar um pouco magoada. Não sei. Eu acho que depende do esporte, da brincadeira que eu vou fazer. Qual o esporte, por exemplo, que muda? Se for basquete. Não, porque, tipo, se for... Não, exemplo, vou dar. Se for queimado, o cara que for escolhendo vai pegando só os bons. E os ruins é ficando o pôr de escolher, entendeu? Aí fica desigualado. Certo. Exatamente isso, pessoal. Ainda bem que vocês têm essa consciência. Ainda bem. Graças a Deus. Os habilidosos são expostos. Aliás, os não habilidosos são expostos. Vamos supor, vocês ficam numa linha indiana. Aquela linha da lateral, lá da quadra, né? Isso desde a minha infância é assim. Até hoje não mudaram isso. Meu Deus do céu. Faz aquela linha indiana, o professor chama dois, ele vem à frente. E aí tira para o ímpar. Aquela blá 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 de sempre, né? Cada um fica escolhendo de forma alternada. Isso não é legal. Está acontecendo uma forma de exclusão do esporte. Você lembra que a gente comentou lá sobre esporte na cidade? Dentro da escola também acontece. Isso precisa ser evitado. Para a gente evitar, precisa que vocês entendam o que é errado. Eu não posso chegar aqui e falar, ó, isso é errado. Eu não sou o dono da razão. Mas vocês precisam ter... Entender o que pode melhorar. O que pode ser melhorado. Isso, quando a gente faz isso, a gente está expondo as pessoas que a gente imagina, que a gente... As pessoas que estão escolhendo, que tenham menos habilidade. E não é por aí, né? Não é por aí. Tem outras formas para a gente escolher. Por exemplo, a forma que a gente vai fazer um jogo online aqui, como a gente já fez. Nós fizemos, se eu não me engano, duas... Dois jogos? É isso? Duas competição? Acho que sim. Acho que foi duas. As duas vezes fizemos de forma diferente, né? A forma que a gente escolheu a equipe. Foi por sorte, por sorteio, né? Por quê? Eu peguei as letras do nome... A última vez foi para a letra do nome. A vez anterior foi o oitavo contra o nono. Ou homem contra mulher, não me recordo. Mas como é online, como é um jogo de raciocínio... Ótimo, né? Então, é dessa forma que tem que ser. Por sorteio ou de outra forma que não discrimina. Ou não deixa ninguém exposto. Porque, afinal de contas, ninguém é melhor que ninguém. Alguém concorda? Alguém discorda? Vocês devem estar pensando assim... Ah, mas não vai ficar desequilibrado a equipe, professor? Bom, isso daí... Essas mudanças podem ocorrer no meio da partida. No meio do jogo, do esporte. Por exemplo, se uma equipe estiver muito forte... A partir de um sorteio, de alguma forma... O professor muda. Muda um jogador de um lado para o outro. Tenta equilibrar depois. Depois que a partida iniciou. Eu não posso expor ninguém a nada. E isso tem que acabar. E outra forma também... Vocês vão dizer o que vocês acham sobre isso. A opinião de vocês é importante. E eu não quero mudar a opinião de ninguém também. Eu só quero fazer uma reflexão com vocês. Depois vocês pensam o que vocês acharem melhor. E eu quero que vocês falam o que vocês pensam. Não tem problema. Vocês podem discordar o que eu estou falando aqui. Sem problema nenhum, tá? Eu quero dizer agora o seguinte para vocês. Eu tenho certeza absoluta que vocês já fizeram. Ou já viram acontecer isso em algum lugar. Se não for na escola, fora da escola, em algum lugar. Quem já ouviu falar? Quem ganha, fica. Quem jogou? Um milhão de vezes já é isso. Já, né? Quem ganha, fica. Isso daí também é uma forma de exclusão. Vamos imaginar a aula de educação física. Todos os alunos estão inseridos nessa aula. Por que um aluno tem que jogar mais que o outro? Qual a lógica disso? Ele faz parte da aula. São coisas que a gente percebe que acontecem, mas às vezes a gente passa batido. Passa batido. E é importante a gente falar. Por isso que tem a educação física. A educação física tem essa temática para a gente discutir isso. Porque se tem na educação física, é porque acontece. E precisa ser corrigido. A partir do momento que parar de acontecer, eles tiram isso do nosso conteúdo de educação física. Porque não faz sentido demais. Porque já foi superado. Essa situação. Mas vocês concordam? Vocês acham que quem ganha um jogo, ele tem que ficar jogando ou não? Acho que sim. Eu também concordo. Ele tem que ficar jogando. Sim, continuar. É porque se eles ganharam ali, tecnicamente eles são melhores que os outros. É, motivar mais jogar. E tem esse lado de motivação. Mas a gente pode utilizar outras formas e outras variações para motivar também. E assim, quem ganha, fica, é desempenho. Né? E quando a gente trata de desempenho, a aula de educação física, olha o nome, educação. É para educar. Não é para ver quem é o melhor, quem é o pior. Né? Então, desempenho, por isso que tem clubes, tem treinamento. Treinamento, desempenho é lá no treinamento e em outro lugar. A aula de educação física tem que ser todo mundo os mesmos direitos, das mesmas formas. Né? Tem que ser tudo equilibrado. Por exemplo, quando a gente tinha treino de vôlei à tarde. Aí separavam em três equipes. Aí jogavam duas. A que ganhava, jogava com a outra. Aí, as duas que ganhavam, sabe, jogavam e depois as duas que perderam. Olha, sempre alguma coisa assim. Jogavam, as duas que ganhavam, as duas que perderam, até ter um ranking certinho. Entendi. Certo. Bacana. Certo. Porque outra coisa que eu gostaria de destacar também, porque quem ganha, fica. Normalmente, a pessoa que ganha, ele teve um desempenho melhor. Mas como a pessoa que perdeu, vai ter a oportunidade de ter o mesmo desempenho se ele jogou menos. Né? Fica aí a questão no ar. Bom. Durante o jogo, pessoal. Vocês devem já ter... Não sei se aconteceu com o caso de vocês ou não. Mas normalmente acontece. Durante o jogo, em relações de poder, quem manda mais no time? Sempre tem a pessoa que quer mandar no time? Sim ou não? Com certeza. Sim, é. E vocês acham correto ou não? Não, porque o intuito de time é todo mundo junto, se ajudando em um grupo. Certo. A Clara colocou a opinião dela. Alguém diverge com a opinião dela ou não? Não. Certo. Quem? Quem ganha, fica. Sim. Tem alguns esportes que tem um capitão do time. Então, ele tem um lado de liderança. Porém, é diferente você chegar e querer mandar no time, gritar, xingar, se opor. É diferente. É diferente. Totalmente diferente. Tá? Um líder, ele orienta. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tô jogando futsal. Aí eu falo, ó. Fica mais lá pra trás, porque você tá levando bola nas costas. Eu passei uma orientação. Eu não briguei com ele. Com o meu jogador de equipe. Agora, se eu tiver jogando vôlei, aí eu começar a berrar pra minha, uma pessoa da minha equipe que errou um levantamento, qual a probabilidade dela acertar esse levantamento de novo? Eu não tô motivando ela ao jogo. Eu não tô fazendo que ela melhore. Ela simplesmente vai se fechar. Talvez ela erre até mais. Eu acabo piorando. O que eu tô tentando melhorar pro time, eu acabo piorando ainda. Então, pode ter liderança, mas de forma moderada. Não de xingar, de querer ser o dono do time, o dono da equipe. De se poderar da equipe. Porque a equipe, o nome já fala, né? São várias pessoas. É uma equipe. Então, todos, todos os integrantes da equipe, ele tem força pra falar sobre a equipe. Não é só um jogador. Ah, essa daqui vai dar polêmica, hein? Essa eu quero ver, hein? Vamos participar, gente. Vocês começaram participando, agora deu uma parada. Em relação de gênero, meninos e meninas. Meninos e meninas, na mesma atividade. O que vocês acham? Eu acho legal incluir os dois gêneros de montra-igualdade que eles têm. Bacana. A Clara concorda, né? Ó, homem pode jogar com mulher. Independente do esporte que for, né? Alguém discorda ou não? Concorda também. Mais alguém? Vamos lá, gente. Pode falar o que vocês pensam. Se vocês não concordarem, pode falar. Ah, tipo, se for no futebol, eu acho que fica meio desigual. No futebol, tipo... Eu também, eu também. Certo. Eduardo e Miguel falam que no futebol não dá certo. E nos outros esportes? Dá certo ou não? Ah, às vezes. Porque, tipo, na queimada... É, na queimada dá. É. Tipo, é meio desigual, né? Certo. Mas por que será que é desigual? Por que será que vocês acham que o homem joga melhor do que a mulher? Ah, não é jogar melhor. Porque, teoricamente, tipo... O homem tem mais força que uma mulher. Se for ver... Tipo, não tô falando que as mulheres não têm força. Mas se for ver no mundo hoje, é assim. Então, na queimada... Automáticamente, se um cara der uma boada forte na menina, vai doer mais que a menina dá no cara, né? Eu acho. Se a menina tiver um condicionamento físico melhor do que esse homem, por exemplo, ela não teria uma força também superior? Poderia jogar se igualando? É o que eu falei. Depende de quem for jogar, né? Que as pessoas... É, o isso aí... Pode falar, pode falar, Miguel. Não, só falei isso aí. Ó, pessoal. O esporte, seja qual for... Vocês citaram mais o futebol, né? Até o futebol, ele precisa ser jogado... Tanto com homem quanto com mulher. Isso é fato. Vocês sabem disso. Tem na TV. Tem futebol feminino, né? Mas por que será que o homem tem predominância no futebol? Primeiro que as mulheres não poderiam jogar futebol antigamente, né? Vocês já ficaram sabendo disso? Alguém já falaram isso pra vocês alguma vez? Sim, sim, sim. Já? Então, nas aulas de educação física... Olha só! Nas aulas de educação física, antigamente, alguns anos atrás, lá... As mulheres na... Quando era futebol, as mulheres ficavam sentadas e os homens jogavam bola. Olha que lindo! Olha que maravilhoso! Eles alegavam que porque a mulher tinha sexo frágil. Que é o que vocês estão alegando, né? Ela tem pouca força muscular... Ela menstrua... Ela é isso... Ela é aquilo... E aí não jogava. Depois esse paradigma foi quebrado. Graças a Deus. Mas... Hoje em dia, a aula de educação física tem que ser igual a todas. A gente já viu isso, já foi comentado. E seria, por exemplo, se fosse uma aula de futebol, seria uma equipe mista, né? Homem com mulher na mesma equipe. Homem com mulher na outra equipe. E aí o professor, que é o moderador do jogo, ele teria que conversar com vocês antes do jogo. Para os meninos não chegarem forte. Não dividir bola. Ou fazer algumas variações para que as mulheres possam ter uma certa vantagem. Não que as mulheres jogam pior. Mas as mulheres têm menos tempo de jogo. Porque lá no passado se iniciou isso. E continua. É uma cultura. Isso precisa ser quebrado. Então, como o homem joga mais tempo, tem mais tempo de bola que as mulheres, obviamente que ele tem um pouco de habilidade a mais. Porque a habilidade se desenvolve. É na prática. O homem tem mais tempo de jogo, então ele consegue ter isso. Porque isso sempre foi assim. A cultura é assim. Desde quando o Brasil é Brasil. Então, por isso. Mas, em minhas situações, em minha forma de avaliar isso, seria fazendo equipe mista. Misturando ambos os gêneros na mesma equipe. Eu não formaria uma equipe do homem e uma equipe das mulheres. Não. Eu formaria uma equipe mista. E jogariam todos juntos. Porque é como a Clara disse. Precisa ter uma igualdade entre os gêneros. Precisa ter. E a igualdade vem dessa forma. Todos praticando o mesmo esporte juntos. E isso precisa ser, sei lá, precisa criar um projeto na cidade que tem futebol, vôlei ou qualquer outro esporte feminino. Para a mulher ter mais tempo nesse esporte. Para ela poder adquirir essa habilidade que o homem tem também. Porque senão, fica difícil, né? Continuando. Pessoal, sobre competição agora. Quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm competição? Vocês participam na escola? Competição de esporte? De algum esporte? Qual tipo de competição? Ah, de qualquer esporte. Qualquer um deles. Acho que não. Não, que me lembre. Eu também acho que não. Mas, no caso de competição, pessoal. Quem aprende? O que vocês acham? O vencedor ou o perdedor? Perdedor, eu acho. Dois, não sei. Eu acho que aprendem... Eles aprendem coisas diferentes. Porque o vencedor vai aprender que o esforço dele superior teve efeito. E o perdedor vai aprender que a falta de esforço também teve um efeito. O perdedor vai aprender com o erro dele para não cometer na outra vez. Muito bem. Parabéns. Parabéns. Boa reflexão. Parabéns mesmo. Ótimo. Perfeito. Perfeito. E sobre as diferenças individuais. Quando eu estou jogando em esporte, ou vocês, imagina vocês, está jogando em esporte. Você acha que o seu objetivo naquele esporte é o mesmo dos demais? Sim ou não? Não. Qual que é a pergunta que eu não entendi? É o mesmo... É, diferenças individuais. Quando você está praticando esporte, você está num jogo lá, seja ele qual for, qual é o seu objetivo? Será que o seu objetivo é o mesmo do objetivo das outras pessoas que estão fazendo o mesmo jogo, o mesmo esporte? Eu acho que não. Acho que não. Depende, né? É, depende do esporte, eu acho. É, do esporte também. Depende e não. Esse depende me deixou curioso. Vocês conseguem explicar o porquê desse depende? Ah, porque tipo assim, no futebol os dois times querem ganhar, mas às vezes um não precisa ganhar, só precisa empatar. Então eles não vão jogar até ganhar, vão jogar para segurar o empate só, entendeu? Porque eles não estão precisando deixar o outro time fazer, entendeu? Certo, muito bem Eduardo, bacana. Mais alguma colocação sobre isso? Não. E diferenças individuais novamente, agora de uma forma diferente. Aluno ensina aluno, sim ou não? Sim. Sim? Quem mais? Só um sim? Sim, não é, eu acho. E por quê? Depende? Por que aluno ensina aluno? Porque ele teve experiência, pode passar para o outro, para ajudar, ensinar. Eu acho que ele ajuda, não ensina. Ele ajuda. É, pode ser. Ajuda. Certo. Bom, ele ajuda e ensina também, né? Porque o esporte, se a gente for ver um esporte de treinamento, por exemplo, ele tem muita tática. Então, quem entendeu a tática de uma jogada, daquele momento, ele vai ensinar quem não entendeu. Talvez o treinador não conseguiu passar para esse atleta, para esse aluno. E o outro aluno vai lá, conversa com ele e ele consegue entender. Então, tem um ensinamento. Em algum momento, tem um ensinamento aí também. Pessoal, alguma dúvida? Não, professor. Não. Não. Ativado lá o chat para a senha do dia. A senha é? Esporte. Qual? Esporte. A gente tinha que combinar logo, né, professor? Uma educação física presencial, um jogo de queimada, rouba bandeira. É, professor. É verdade, hein? É verdade. Que saudade, hein? Nossa, que saudade. Eu já faz quase, deixa eu ver. A última vez que eu dei aula prática foi em fevereiro do ano passado. Faz muito tempo. É, para a gente já faz mais de ano, né, que não tem uma aula prática. Dá uma saudade. Dá mesmo. A senha do dia é esporte. Não esquece de digitar no chat do Meet. Dá muita saudade. Eu tomei minha vacina sexta-feira. A primeira dose. Graças a Deus. Que legal, professor. Todos os professores da cidade inteira, tá? Todos os professores de Aprecia e o Taboado tomou. Que bom. Está evoluindo bastante a vacinação. Graças a Deus. Graças a Deus. A segunda dose vem daqui, daqui três meses ainda. Vai demorar. Todos responderam chamada. Opa, alguém ligou. Não. Alguém quer falar alguma coisa para a gente finalizar a aula? Não, professor, não. Não? Não, olha aqui, ó. Professor, não sei se é só eu. Só que eu prefiro as aulas. Tipo, eu gosto quando você faz aquelas competições, entendeu? Mais alguém bem bem lembrado, Zé. Eu também gosto, Zé. Com o Miguel. Mais alguém gosta? Deixa eu ver se eu estou no caminho certo ou não, né? Gosto. Gosto. A aula não gosta. A Luísa falou que não? Não. Não gosta. Certo. Mais alguém não gosta? A aula também é igual essa de hoje. Ah, gostou. Bacana. Ah, bacana. É, eu tento agradar o máximo vocês. Porque vocês que fazem a aula. Eu não posso... Ô, louco, o professor fala assim não, que eu me emociono. Não, é verdade, é verdade. Eu preparo a aula para vocês, não é para mim? Então, vocês precisam gostar. Senão, eu perdi tempo à toa. Infelizmente. Bom, então eu vou finalizar a aula de hoje. Tchau, tchau. Boa semana. Fiquem com Deus. Boa semana também, professor. Tchau. Amém. Tchau, tchau. Tchau. Falou. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Falou. 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 Falou.